Mas isso mostra também o quão poderosa a sua mente é. Porque tudo o que você vê, tudo o que está ao seu redor, tudo o que está na sua vida, você está criando e colocando aí para preencher o seu mundo. O que significa que você pode criar qualquer coisa. Nada é impossível. Você pode mudar sua vida e pode ter qualquer coisa em sua vida. Uma das maiores lições que me contaram é que viemos à Terra para aprender como manipular a energia. Você não pode sair da escola terrestre e se formar até aprender a manipular a energia. O que isso significa? Criar. Você tem que aprender a criar. Criar qualquer coisa. A lei da atração é sobre criar sua própria realidade através de pensamentos, sentimentos e muita fé. Você pode. Você pode muito. Você pode tudo através da lei da atração.